O Comitê de Especialistas da Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos, a FDA, votou nesta quinta-feira a favor de recomendar o uso da vacina desenvolvida pela Pfizer e BioNTech contra a covid-19 no país. A votação não é vinculativa e o sinal verde para comercialização ainda não foi dado, o que caberá ao FDA determinar nos próximos dias. A decisão, porém, esclarece dúvidas sobre o tratamento. De acordo com o secretário de saúde americano Alex Azar, a vacina poderia começar a ser administrada no país no início da próxima semana em hospitais e casas de repouso. Nesta quinta, o New England Journal of Medicine, a revista médica mais conhecida dos Estados Unidos, publicou os resultados completos dos ensaios clínicos da vacina Pfizer-BioNTech contra a covid-19. Em um editorial, a publicação chamou de vitória os resultados e confirmou a alta eficácia, em que as pessoas vacinadas tiveram 95% menos risco de contrair a covid-19. Após dois casos de reações graves no Reino Unido, foi anunciado que a vacina vai ser acompanhada de um alerta nos Estados Unidos, recomendando que não seja aplicada em pessoas com alergia a algum dos componentes.